Eu queria vencer é o que Gabigarra diz após o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Mas isso não acabou, o 0x0 com o Fluminense vai nos dar a chance de tudo ou nada para o jogo decisivo. A grande final da Copa do Brasil, após mais de 10 anos, uns 15 anos, Gabigarra pode voltar a conquistar um título no futebol brasileiro. Só que antes disso, temos o jogo terceira rodada da Liberto, nosso maior objetivo, temos o Sporting Cristal. E o nosso grupo está aí, o Mengão na frente, o Aldax italiano, também com 4, porém um saldo bem inferior, né? 4 para a gente contra 1 para eles e o Sporting Cristal joga a vida nessa partida. Em caso de derrota, pode arrumar malinha e já voltar para casa, que só um milagre para eles não passarem, não serem eliminados. E eu já vou avisando logo de cara, se tu quer emoção de verdade, dois vídeos por dia do Gabigarra só depende de vocês. Bora fortalecer o trampo, deixa muito like e assista do início ao fim, cara. Isso é muito importante para o engajamento aí do vídeo e para o YouTube recomendar cada vez mais a série do Gabigarra e a gente poder chegar até a Copa de 2038, quando ele vai estar quase com 36 anos de idade, que é a idade máxima que se aposenta aqui no Rumo ao Estralato. Bora que bora, né? Me siga no Instagram também se você não segue. E também curtam Geração Gamer 2 e 3, os meus outros canais aqui no YouTube. Cara, que jogo morto, velho. Na boa, vai acabar e acaba o primeiro tempo. Não teve literalmente nada, nada de nada. Vai ter o Tavara. É o Sporting Cristal começando pelo menos o segundo tempo, criando alguma coisa. Já que o Flamengo e eles não fizeram nada no primeiro tempo. O Garra fechou o ângulo ali. O cara tentou tirar demais, mas tirou tanto que ela quase foi na lateral. Olha só esse chute, velho. Hum, mas que chance ele perdeu. E o futebol é uma parada bem cruel, né? Se você já jogou uma pelada, tá ligado que até nas peladas. Imagina numa Libertadores da América. Eles perderam um gol feito. O Mengão meteu contra-ataque e fez um a zero. Bagunçou a defesa do Sporting Cristal. Nosso camisa 46. Bateu bem. Bem demais. E os caras já tentam responder. O Garra pede pro maluco do Flamengo ali e sai da frente, né? Tava atrapalhando o Garra. O Sporting Cristal ainda troca passes. Vai tentando achar uma brecha que seja aí pra um chute. E acharam. Não acharam, não. Nosso camisa 5 faz o desarme. Jogada com o Loyola. Nilson Loyola. Eita, mano. Olha aí o tapa dele pro Hernandes. É, o Sporting tentando. O Mengão indo pra 7 pontos. Seguindo invictos aí na Libertadores. Vai que vai, mano. Na jogada do Hernandes, o Mengão já tira. Gabigarra dá opção. Já pediu essa e bateu bonito de primeira. Olha só o chutaço que ele deu. Só que deu ruim, vai. Vai tocando de cobertura. Abertura, para. Nossa, mano. Ai. Futebol realmente é cruel. É cruel pra danar, cara. Olha só a bicuda que a gente mandou pra frente pra tirar o perigo. Mas o cara do nosso time saiu da bola também, né? Aí a cavadinha, um golaço do Sporting Cristal. Empataram o jogo. O Flamengo tá martelando, tá pressionando pro segundo gol depois desse lance que foi muito cruel com o Garra, né? Não foi falha. A gente bateu bem pra frente. Vai lá o Mengão. O Garra aparece. Pediu, recebeu. Vamos fazer, Garra! Vamos fazer, paredão! Eu sei que ainda tem tempo. Poderíamos tomar um contra-ataque e a gente ser muito vaiado aí pela torcida do Flamengo. Mas ele é raçudo, velho. O Garra sabe que tá devendo depois desse gol do empate dos caras. Mesmo a gente não tendo falhado, né? Foi um chute lá pra frente. O azar aconteceu. Vai ter mais não, hein? Vai ter mais não, mano. Vai, Garra! Pede essa. Já tem aquele tapa. E vai tocando pra frente. Apareceu o Gabigarra. Vamos chutar. Soltou a bomba! Bola! Alguém fez um vento nela que ela ia no cantinho do nada. Ela fez uma curva e saiu pra fora. Ingratidão. Ingratidão. No Maraca não pode dar isso não, velho. Ah, que isso! A bola ia lá no cantinho. A curva virou e ela passou rente à trave. Duas chances de ouro do Gabigarra. E eram os dois últimos lances. Fim de papo. Seguimos invictos no Maraca e na Libertadores. Mas são dois empates seguidos. Vamos olhando aí a campanha dos brasileiros. Lembrando que onde não tem nome é porque os clubes estão bugados. Já que a gente teve que trocar de pet aí há uns cinco, seis temporadas atrás. O Vasco é o terceiro, hein? É o terceiro nesse grupo, mas tem tudo ainda pra passar. Tem aí também o Curitiba no grupo da atual bicampeã da Libertadores. A Universidade Católica venceu o ano passado e o retrasado. E a gente sabe disso porque a gente enfrentou eles também no Mundial de Clubes com a camisa do Real Madrid. Olha só o CRB também em segundo no grupo 4. O Santinha, velho, é o Lanterna do grupo 5. No 6, o Corinthians tá conseguindo a vaga em segundo. E agora acabou a palhaçada e é papo reto aí com o Pablão. Ó, não vamos falhar, cara. Vamos pegar até pensamento e conquistar esse primeiro título na volta ao futebol brasileiro. Escalação, senhoras e senhores. No ataque do Fluminense, de olho nele, o Canão tá embaçado com 87 de over. E o goleiro deles agora é o bem melhor, né? Não é o de 69 e sim o de 78. Olha só o mosaico que a torcida do Fluminense fez pros caras. O time de guerreiros e a taça da Copa do Brasil. Ah, essa vai ser nossa. Vamos torcer pra gente fazer uma grande partida, velho. Pro Garra não falhar em momento algum. E quem sabe aí o capitão, ó, que tá à nossa frente, seja substituído. E a gente receba a braçadeira de capitão. Pra quem sabe ser o cara que vai levantar essa taça. Mas independente disso, velho, se a gente ganhar, tá bom demais. E começou o jogo já com o Mengão metendo pressão. O time sabe que vem de dois jogos aí não tão bons e precisa melhorar bastante. E olha esse tapa. Se fosse o goleiro do primeiro jogo da final, sem não se pegava. É mais uma do Mengão. Cruzamento na área. Cebolinha não achou nada. Mas é escanteio pro Flamengo. E a cobrança, olha só. Foi curtinha, foi marota, foi daquele jeitinho. Vai pintar o gol. Preparou a bomba. Ela passa tirando tinta do travessão do Sebastian Sosa. Aí o Jorge. É hora do Fluminense tentar um ataque. E tem bandeirão aí com o nome do Garra, hein. Lembrando que o Garra já jogou pelo Fluminense. Mas aquele Garra ali ao fundo, aquela bandeira, é da torcida organizada do Fluminense. E não da galera gritando Garra e ainda querendo o paredão de volta. Os caras devem estar pistola com a gente. A todo instante o Garra é vaiado por trocar o Fluminense pelo Flamengo. Mas a galera não sabe, né? Antes de vir pro Flamengo, a gente tentou no Corinthians, tentou no Fluminense e mais outro time brasileiro. Mas os três recusaram devido ao salário do Garra ser alto. Olha o Flamengo chegando. Chuveirinho na área. Bate e rebate. Sobrou com o rubro negro. Vai lá, Mengão. Vai lá, Mengão. Bate pro gol, meu parça. Ele tentou mais um passe. Deu essa bola pro contra-ataque do Fluminense. Mais Fluminense. Olha o Jorge. Enfeitou e achou um bom lance ali pro camisa 9. Recebe de volta. Flamengo só cercando. Sem dar bote. Cebolinha aparece ali, ó. Bola com Garra. Agora a Gabi já manda lá pro nosso centroavante. 32 minutos aí do primeiro tempo. Os da pata. Foi malandrão. Não foi nada, velho. O juiz não caiu na dele. É bola pro Flamengo. Vai lá, mano. Tá pressionado. Tão pressionados. Gabi Garra pede essa. Já vamos distribuir lá na ponta direita, cara. Putz, mano. Saiu muito manual esse chute. Fluminense tem uma cobrança de falta e ela é perigosíssima. Preparado ali. Vem levantamento. Tira a zaga do Mengão. Fluminense pega a sobra. Ainda com os caras. Podem até experimentar. Cavaram. Mais uma falta. E essa é bem mais perigosa. Bora ver o que vai acontecer, hein. É o Fuego na bola. Ravio foi e gol. Bateu. Desviou na cabeça do segundo da barreira. E é escanteio pro Fluminense. O Fuego sempre ele nas bolas paradas. Não deixando o Ganso cobrar, né. O Ganso nem tá no jogo. Por isso mesmo. E aí o Jorge. Olha o Fluminense de novo. Tá começando a gostar do jogo, né. Já tem um bom tempo que eles estão segurando essa bola no ataque. E o Flamengo só cerca. Não consegue desarmar pra armar um ataque ou um contra-ataque veloz. Bola pro Lagoa. Matheus Lagoa. Vai invadir a área. Já tá dentro dela. Tem dois chegando. Mano, pediu pra tomar, véi. Ele vai dar pênalti, véi. Eu sabia. Ele pediu pra fazer o pênalti, mano. Na boa. Penalidade máxima pro Fluminense. Tá aí, Gabigarra vai ser o responsável pra tentar segurar essa. Na hora do toque, ó. A bola é dividida. Eu achei que não foi. Mas o juizão... Ah, juizão danado. Vamos ver qual é dessa batida. Germancano na bola. Ele o garra. A bola tá na rede. Tu tá de caô, mano. Tu tá me tirando, véi. Fluminense 1x0, mano. Até o meu celular apitou o alarme aí depois desse gol. Germancano comemorando. Goleiro estranho ali com tatuagem na cabeça. Também comemorando bastante. E olha só essa cobrança. Ah, não foi pênalti, véi. Não foi mesmo. Não foi literalmente. Não foi. Olha o cano. Bateu bem demais. Lembrando que nas semifinais contra o Ceará teve um pênalti pro Flamengo. Que eu também disse que não foi, né? Então parece que os juízes estão agora corrigindo tudo. Segundo tempo, senhoras e senhores. Mengão no ataque. Everton Cebolinha. Cebolinha deu o tapa, tem a passagem ali. Ih, que enfiada de bola pro Cebola! O Mengão empata a decisão da Copa do Brasil. Agora tá tudo igual. Cebolinha, Cebolinha, Cebolinha. E o Fluminense já tenta responder. Se eu não me engano, não tem critério de gols marcados fora na decisão aqui dessa Copa do Brasil, né? Na vida real não tem nem uma fase. E é o Mengão indo pro ataque tentando a virada do jogo. Everton Cebolinha. Tabelou, pediu passagem pra receber essa. O cara quis arriscar, arriscou bem, é verdade. Mas se desse aquele toque pro Cebolinha, ele ia sair sozinho com o goleiro. Olha o Mengão aí no escanteio curto, hein? Thiago Maia. Olhou, preparou, fez o cruzamento. E eu acho que pegou no nosso companheiro esse meio voleio, meio a bicicleta. E foi realmente isso, ó. O cara tirou o que seria o nosso segundo gol, quem sabe? Aí o Cano. Olha só o Fluminense. Vai tentar cavar mais um pênalti, não é possível, né? Ravifue, gol! O Garra comemora ali no lance que não foi gol, mas passou ventando. O Pablo tirou de cabeça. E o Ganso que já tá em campo vem pra cobrança. Vai bater na canhota. Bola parada, agora é só com ele. Vem cruzamento tirando o Arboletion. O Arboleda afasta. Limão pesou, pegaram e pegaram forte o Arboleda. O Juizão já chega metendo o cartão amarelo pro Guga. Mas, ó, vai ter que ser na maca. Vai, mano, pegaram, mas deram uma foiçada nele e foi o Ganso. E o Juiz só me dá um amarelo. Era pra ser um vermelho direto. Flamengo agora joga com um a menos, ó. O Arboleda tá caído ali de fora da lateral. Flamengo prejudicadíssimo, né? Tá com um zagueiro a menos aqui nesse momento. Já tem bola lá na frente. Boa do Garra, hein? Caraca, o maluco esperou no pé, véi. Minutos finais, senhoras e senhores. 87 minutos. O Mengão tem essa bola lateral ali. Já tá cobrada, vai segurando. Tem opção na frente. Bate pro gol, mano. Bate pro gol. Solta aquela taquarada no gol. Saiu fraquinho, né? Amorteceu ali o Sebastian Sosa. Luminense se manda. Literalmente com zagueiro e tudo mais. Só falta o goleirão. Bola lançada pro Cano. Tentou de cabeça, mas Thiago Maia faz o corte. Aí o Mengão, véi. Um minuto pro fim, hein? Um minutinho pro fim. Flamengo tá bela. Gabi e Garra vai pro ataque. Quem sabe o gol do título. Tem falta marcada, tem vantagem acontecendo. Tem Garra chegando. Cruzamento ventando. Bola na rede! Acabou! Gol do Flamengo! O gol do título! No último lance da partida. Todo mundo preparado pra ir pra prorrogação, pros pênaltis. Torcida do Fluminense. Não acredita no que eles estão vendo. Olha só. Todo mundo com a cara coberta. É, o mando de campo é do Tricolor. Juizão foi muito bem ali, ó. Deu essa vantagem. E o cruzamento na boa, na moral. Mengão, 2x1. Virada, virada. Agora é só esperar o apito. Vem comigo, Juizão. Vem comigo, Juizão. Acabou! Após quase 15 anos longe do futebol brasileiro. Gabi Garra comemora o título. O título da volta. Agora vamos de olho no brasileiro e também na Libertadores. Comemorando demais. Olha a taça, cara. Olha o tamanho da nanada. É linda demais. Deixa o Garra segurar essa. Cara, que conquista, mano. Que final. Olha o Garra aí com a taça na mão. Comemorando demais. O time é um título mais do que merecido. Pela raça que a gente teve até o último instante. 2x1, Mengão. 9 chutes contra 3 do Fluminense de Diniz. Cara, aos 32 anos de idade, ele ainda tá comemorando títulos. E muito bem. Felizão da vida. Olha essa rama, né? Já tá dando entrevista, né? Tá alegre demais o Gabi Garra. Títulos individuais, o jogador do torneio, Gabi Garra. Fomos eleitos o melhor jogador aí da Copa do Brasil. Que isso, hein, mano? Primeira vez que eu vejo isso. Primeiro título mesmo, né? Individual da carreira do Garra. Um título onde ele é eleito o melhor jogador do torneio. Sem ser brasileiro, onde escolhem os 11 melhores. Aqui é específico. O melhor jogador. A artilharia ficou aí com o cano, 8 gols. E as assistências, véi. O Pablo ficou ali o melhor do Flamengo em terceiro. E o time do torneio, ó. Além do Garra, a defesa quase que toda do Mengão. Pablo Arboleda. O lateral direito, Felipe Carmargo. E lá no meio campo, o Tino Costa. Caramba, dominamos. Que redenção, hein, rapaziada? Depois do último episódio, tomando um frangaço. A gente conquista a Copa do Brasil e é eleito o melhor jogador do torneio. Tamo junto, táço? E até a próxima, molecada!